Música Permitam-me fazer um breve enquadramento sobre estudantes do Timor-Leste aqui na Universidade da Praia. Somos 42 pessoas, viemos cá em dois grupos, o primeiro chegou no dia 24 de julho de 2016 e o segundo chegou no dia 21 de setembro, no mesmo ano. Fomos colocados em vários cursos, curso de ciência biológica, curso de ciência da engenharia química, curso de relações internacionais de diplomacia e do ensino matemático, da ciência da educação e as ciências da biologia. Neste momento, para informar-te, uma pessoa, neste caso, que já regressou ao país, já terminou o seu estudo no dia 7 deste mês e 4 que já tem diploma na mão e 7 em espera para a defesa e 4 que ainda se encontra no Estado neste momento e duas pessoas que estão à espera para estagiar nos próximos meses. Hoje, aqui em nome de todos, não gostaríamos apenas de dizer uma palavra de obrigado, é muito simples, a credibilidade que sentimos não poderia ser traduzida em apenas uma palavra, não somos gratos a todos aqueles que passaram por nossa vida, não podíamos imaginar que as coisas que aconteceriam no início foi incerto, confuso e incomum, onde todos os estranhos fariam parte da nossa vida, onde todos os cantos teriam histórias escolhidas. Aqui em Calvente, nesta universidade, passámos os melhores momentos, melhores anos da nossa vida, fizemos muitos amigos e vivemos os melhores anos. Queria dizer claro que os nossos estudantes viram com pouca bagagem, mas com pouca bagagem, suficiente. Isso mostrava que a universidade tem contribuído fortemente para a formação dos mesmos. Quero agradecer também ao Governo atual e ao Governo anterior de Cabo Verde, que contribuirão fortemente na capacitação e no desenvolvimento dos recursos humanos de zonas de segurança. Agradeço imensamente a magnífica reitora da Unicefé, toda a equipe reitoral e comunidade acadêmica que demonstrar, temos não sempre a vontade e disponibilidade de buscar as soluções, diferentes dos obstáculos que os nossos estudantes enfrentarão, direto e diariamente ao longo dos seus recursos agrícolas. Aproveito também a oportunidade de agradecer ao Presidente do Centro Língua Portuguesa, Língua Portuguesa da Unicef Instituto, a professora Dra. Mariana Faria, parece que não está, e toda a sua equipa que contribuirão na formação do reforço da competência em língua portuguesa desde o início até o presente. Portanto, em nome do Governo de Timor-Leste, espero que esta cooperação seja continuada. em que futuramente a Timor-Leste poderá enviar mais estudantes através de parceria entre o Ministro do Ensino Superior de dois países, dos dois países irmãos. Do mesmo modo, o Governo do Governo poderá também enviar os seus professores para Timor-Leste no Centro Língua Portuguesa, aprofundar mais a nossa cooperação bilateral, assim como beneficiar a nossa amizade com o hábito da CEP. Por fim, agradeço pessoalmente a Secretaria do Estado, a Vitora da Unicef e Comandante da Polícia Nacional, que me acolher de forma muito agradável no meu primeiro dia em Campo Verde. E, uma vez, muito obrigado. Eu tive o imenso prazer de acompanhar toda a informação do vosso curso. Eu recebi-vos aqui porque a maior parte não falava português, eu lembro. Nós tivemos dificuldade em nos entender pelo primeiro dia. E, meses depois, com muitíssimo orgulho, eu também tive o prazer de vos ouvir falar a língua portuguesa. E, hoje, com uma perfeição extraordinária, eu vejo que vocês conseguiram vencer todos os obstáculos que se colocaram no vosso caminho do ponto de vista académico. O Sr. Hadid já manifestou, e nós também já manifestamos a nossa disponibilidade, em continuar a reforçar os laços com o Timor-Leste e a promover a pluralidade dessa relação com o Ministério do Ensino Superior e o Ministério da Educação de Timor. Sejam nossos embaixadores e embaixadoras. Levem o nosso robótico como parte da vossa história. Contem a nossa história. Contem a vossa história. E sabem que aqui, nesta Universidade, não sempre um lugar. Fazem parte dos aluminais. Inscrevam-se também no grupo dos aluminais. E, se pretenderem continuar os vossos estudos, sabem que também podem contar com a Universidade de Carteira. Eu gostaria de, em nome da Universidade, em nome de todos os professores, estudantes, funcionários, que nos acompanharam, dirigentes, que estiveram convosco, agradecer-vos por este momento bonito que vos propiciam. Dizes os meus agradecimentos pela vossa atenção. Voto-vos de muito, muito sucesso e felicidade. E que tudo corra bem na vossa diária de regresso. Muito obrigada. Agradecemos ao governo de Timor-Leste e ao governo de Cabo Verde, que, por meio dos ministérios da Educação, estabeleceram esta recuperação, pois possibilitaram a atribuição das bolsas de estudo. Assim sendo, constituir-se uma forma de facilitar-nos os nossos estudos neste país irmão Cabo Verde, com a finalidade de enriquecer mais as nossas competências e adquirir mais experiências, tanto na ciência e na cultura, como na língua portuguesa. De seguida, agradecemos a toda a equipa reitoral da Universidade de Cabo Verde, o Serviço de Ação Social, os serviços académicos, que nos receberam de forma muito amigável desde a nossa chegada até o presente. Portanto, hoje, nós sentimos muito felizes e muito gratos por ter estudado na Universidade de Cabo Verde, e temos a esperança de que regressaremos com sucesso. Gostaríamos de agradecer também ao Centro Camões de Língua Portuguesa, em nome da professora doutora Mariana Faria, uma instituição apoiadora, guinada e empenhada desde a nossa chegada a Cabo Verde, oferecendo várias formações da língua portuguesa, visando a aceleração e acompanhamento da nossa adaptação, principalmente em relação aos cursos que temos perguntado aqui. Porque desde o primeiro trimestre já pôdes perceber a nossa maior dificuldade. Eu me refiro, quando chegámos aqui na Universidade de Cabo Verde, não soubemos falar corretamente a língua portuguesa. E a única maneira de conversar com os nossos amigos e professores era usar o verbo do modo infinitivo, independentemente de qualquer tempo. Mas, hoje, já podemos conversar em português com diferentes pessoas da nossa comunidade lusófona, porque isso, graças ao ICD e ao Instituto Camões de Língua Portuguesa. Ao longo de cinco anos, não recebemos apenas as ciências e conteúdos programados, mas sim, vocês foram os melhores orientadores, que caminharam conosco passo a passo. O fato de que, com todas as limitações que nós enfrentamos aqui hoje, graças a vocês, queridos profissionais da Unicef Bíblia. Um agradecimento especial às pessoas que nos acompanharam desde a nossa chegada até o presente. Demostraram sempre o espírito de amor e amizade. com a nossa segunda família, o nosso querido professor doutor João Cardoso, a nossa querida professora doutora Dirce, do Serviço de Ação Social, e também nossos queridos irmãos doutora Dirce Barbosa e irmãos Dirce Costa. Nossos agradecimentos. Aos amigos e colegas calverdeanos que, ao início, houve recuados e desconfiados, mas unimos sempre por um objetivo comum. Mesmo que temos poucos tempos de convivência, mas tudo passa de forma muito encantadora. Demostramos sempre o espírito de colegas, soubemos sempre de conviver e respeitarmos. Lutamos, sobrevivemos e crescemos, acima de tudo, como seres humanos. E, por tudo, a saudade há de ficar. Também crescemos à volta de uma coisa que nos mantém unidos até hoje, algo que nos ensinou a abraçar a vida com alegria e na dor. E também nos mostrou que nós nunca estivemos sozinhos em nenhum momento. Em nenhum momento. Nossa amizade. A todos nós, amigos timorenses, por unirmos esforços e recursos no sentido de ultrapassar todos os desafios de aprendizagem ao longo de cinco anos. Que, às vezes, nós pensemos que é forte, mas, na verdade, estamos no escuro e silencioso. Quantas vezes não temos força para levantar a cama? Quantas vezes dormimos com as lágrimas? Quantas vezes sorrimos e ficamos a brincar com colegas para fingirmos que está tudo bem? Mas, na verdade, a nossa alma está quebrada por dentro, devido aos desafios dos nossos estudos, à saudade das nossas famílias e à perda dos nossos entes queridos. Antes de finalizar a minha palavra, em nome de todos os colegas estudantes timorenses, agradecemos a toda a comunidade acadêmica pelos conhecimentos e as experiências compartilhadas. pedimos igualmente nossas sinceras desculpas se ao longo destes cinco anos deixamos algumas atitudes inadequadas e que afetam direto e indiretamente no coração de cada um de vocês, a comunidade acadêmica. Caros professores e amigos, podemos separar hoje e amanhã com caminhos completamente diferentes, mas há de ficar no nosso coração de cada um de nós sobre amigos que fizemos, porque nem o tempo nem a distância podem apagar os momentos que vivemos juntos, as alegrias que compartilhamos e, principalmente, a convivência que construímos. Muito obrigado a Deus. Música 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 Música